Entrou em minha vida Encontrei a paz que tanto precisava, descobri o amor que muito almejava, já não posso descrever, então só vou agradecer com meu louvor, pois tu és o meu Senhor. Passei por aflições, sofri perseguições, mas Cristo veio socorrer a mim, morreu em uma cruz, pra minha alma redimir, pois me ama e me aceita bem assim. Encontrei a paz que tanto precisava, descobri o amor que muito almejava, já não posso descrever, então só vou agradecer com meu louvor, pois tu és o meu Senhor. Se entregou e morreu, numa cruz meu salvador, pra salvar um pecador, como eu. Encontrei a paz que tanto precisava, descobri o amor que muito almejava, já não posso descrever, então só vou agradecer com meu louvor, pois tu és o meu Senhor. Só vou agradecer, só quero agradecer ao meu Senhor. Só vou agradecer, só quero agradecer, só vou agradecer ao meu Senhor. A CIDADE NO BRASIL